Amigos e amigas, você que acessa meu Youtube, Instagram, Facebook, blog, arroba, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, um abraço, Shalom Adonai, expressão hebraica que significa, a paz de Deus, meu Deus, Jesus Cristo, olha aqui, genipapo, genipapo, biscoito, keberi cracker, olha amendoim também, amendoim, prato principal agora, olha aí, ó, coxinha, bolinho de bacalhau, ou de queijo, ó, ou mais aqui, pastelzinho de queijo, olha, tá dando pra ver aí? A panela é cheia, ó, acho que o pastelzinho tá mais gostoso que a coxinha, é o meu almoço de hoje, vou pegar um bolinho de bacalhau, vou ver, acho que é isso aqui, bolinho de aqui, ó, é, é, tá, parecendo mais um bolinho de trigo, mas tá bem temperado, salgadinho, esse é o meu almoço de hoje, sexta-feira, sexta-feira, quatro, três, três, hein, é três, hein, três de maio de 2024, olha meu almoço, ó, é, genipapo, vou continuar comendo, um abraço a todos, salom adonai, a paz de Cristo Jesus pra todos, todos que acessam meus endereços telemáticos, aqui de frente pra rua, Humberto Canto, olha aí o almoço, vale a pena, né, Deus nos dá esse alimento e nos dá a condição de ingerir, isso é muito bom, temos que agradecer diariamente, obrigado senhor por esse alimento, pela possibilidade de ingerir também e dejetar esse alimento. salom adonai, a paz de Deus, arroba paulo roberto maciel, maciel 7919, então arroba paulo roberto maciel 6 barra.